A exportação brasileira de cachaça cresceu quase 30% entre 2020 e 2021. Minas Gerais é o estado com o maior número de estabelecimentos registrados no ramo. De Belo Horizonte, a gente conversa com a repórter Daniela Malmo, que vai trazer as informações pra gente. Em 2021, o Brasil exportou a cachaça para 67 países, com destaque para o Paraguai e também para a Alemanha. Só pra gente ter uma noção, segundo o levantamento, o número de municípios que tem pelo menos uma cachaçaria no país passou de 586 em 2020 para 611 em 2021. A região sudeste é a maior produtora de cachaça do país, são 620 cachaçarias. Isso representa mais de 66% do total e Minas Gerais lidera esse ranking. Por aqui, 353 cachaçarias em 207 municípios mineiros. Em segundo lugar, aparece o estado de São Paulo, com 153 cachaçarias. E São Paulo teve um crescimento de mais de 11% em relação a 2020. De Belo Horizonte, Daniela Malmo. De Belo Horizonte. De Belo Horizonte.